Tô morando em Nova Iorque Deixei o Norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar Num quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Ela diz Tô morando em Nova Iorque Deixei o Norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar Num quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz 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 Tchau, tchau.